Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Estrangeira e Brasileira. Meu nome é Débora e para tudo, para tudo, porque esse é um vídeo de agradecimento. Em primeiro lugar, ao nosso Pai, Eterno Criador. Em segundo lugar, ao Afonso do canal Ciência de Verdade, que fez uma recomendação sobre esse canal aqui de uma forma tão gentil que assim eu não tenho palavras para agradecer. E em terceiro lugar, a todos vocês inscritos do canal Ciência de Verdade que vieram aqui dar um apoio e que vieram visitar o canal. Gente, assim, eu não tenho palavras para agradecer a todo o carinho que eu recebi. Para mim é uma grande honra e uma grande responsabilidade, visto que o público do Afonso é um público seleto. É uma galera que já saiu da Matrix, já saiu do efeito gado molde, né? Que tem aquela opinião formada sobre tudo. Então, fica uma grande responsabilidade para mim. Por outro lado, é muito bom saber que eu vou poder estar abordando aqui determinados assuntos que talvez seria mais complicado, né? De falar com pessoas que não tivessem essa consciência que nós temos, né? Então, eu estou assim, no meio de amigos, me senti abraçada e acolhida, adotada. Então, esse vídeo aqui é para demonstrar a minha gratidão a vocês. E eu não tenho palavras, não tenho palavras. E só para explicar a vocês, eu moro em Singapura. Então, quando é dia para vocês, é noite para mim. E eu comecei a receber notificação. Minhas mensagens vinham assim, eu vim pelo canal Ciência de Verdade, recomendação do canal Ciência de Verdade. E eu fui dormir com 200 inscritos. Eu falei, caramba, já estou com 200 inscritos, assim. Em questão de horas, né? Que o Alfonso fez a recomendação. E quando eu acordei, já tinha mais de 1.200 inscritos. Eu vou tentar fazer o meu melhor aqui para atender vocês. Então, vocês, por favor, deixem sugestões aí do que vocês querem ouvir. A minha intenção é realmente estar compartilhando com vocês, assim, todas as experiências que eu adquiri, né? Os lugares que eu vi, esses 12 países que eu visitei, esses 3 em que eu morei. Então, eu quero muito poder compartilhar com vocês. Então, por favor, me avise o que vocês querem saber, o que vocês querem ouvir. Que eu vou estar aqui para poder compartilhar o máximo que eu puder. Tá bom? Então, assim, como eu não tenho palavras, eu pedi para os meus amigos, né? Que eu colecionei ao longo de todos esses lugares que eu visitei. Para eles agradecerem junto comigo, falando obrigado na língua deles. Ou na língua que eles sabem falar. Tá bom? Então, essa é a minha homenagem para vocês, para o Alfonso. E eu espero que vocês gostem, tá bom? Fiquem com o nosso eterno pai. Muito obrigada. E até o próximo vídeo. Tá no debate. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.